Bom, nesse vídeo eu vim trazer algo bem bacana, que é aqui o lançamento do UMIDIGI Z2, a linha Z2. Eu vou deixar na descrição o link dessa página e eles estão fazendo um sorteio. Você pode ganhar um UMIDIGI Z2 de graça, tá? Eles vão enviar aí para o mundo todo, então se você ganhar, lógico, eles vão enviar para o Brasil sem nenhum problema. E, para quem não conhece essa marca, é uma marca da China, que já está aí há algum tempo, e esse aparelho realmente ficou muito legal, tá? Está muito top, muito bonito. Aqui você vai ter acesso às configurações do aparelho. Já eu vou chegar na questão do sorteio, está vindo aqui no Z2. Você vê o que ele te oferece. No caso, ele tem uma tela de 6.2 polegadas, um processador Helio P23, 6 GB de RAM, 64 GB de memória interna, quatro câmeras, duas na frente e duas atrás. Atrás é 16 mais 8, carregamento super rápido, a nova tecnologia aí, a mais atual de 4G, uma cor gradiente atrás, bem diferente. E desbloqueio por face, tá? Por rosto, igual no iPhone. E Android 8.1 de fábrica. Então, assim, uma configuração muito top. E o Z2 Pro é basicamente a mesma coisa, só que muda alguns detalhes de capacidade de armazenamento. No caso, ele tem 128 GB. Coloca um cartão de memória de até 256 GB. E tem um processador um pouco mais potente, que é o P60. O legal é que ele tem também carregamento via wireless, carregamento sem fio. Ou seja, é um smartphone incrível, fora a tela aqui, que é muito bonita, né? Estilo aí do iPhone X, realmente tá muito legal. Pra você poder participar do sorteio, é bem simples. Você vai descer aqui e vai clicar aqui em se inscrever, tá? Esse é o passo obrigatório. Se você não fizer isso, você não consegue participar. Eu vou explicar mais sobre isso. Então, você vai clicar aqui em inscrever-se, tá? E vai se inscrever no canal oficial da UmiDigi. Eu vou me inscrever aqui, só pra mostrar pra vocês. Então, quando você clicar aqui em inscrever-se, vai abrir aqui o canal da UmiDigi. E você vai clicar aqui em inscrever-se, tá? Recomendo que você venha aqui e ative o sino, pra poder receber as notificações e ficar ligado nas novidades da UmiDigi. Principalmente em relação ao Z2, que tá muito legal. E aí, você vai clicar aqui em continuar. E na sequência, vai colocar aqui o seu nome e e-mail. Pronto, coloquei aqui meu nome e e-mail. Vou clicar aqui em salvar. E aí, eu já tô participando do sorteio. Só que observem que eu ganhei apenas uma entrada. Apenas um ponto, tá? E isso é pouco. Se eu quiser realmente ganhar o sorteio, ganhar o Z2, é necessário que eu faça mais coisas aqui pra ganhar mais pontos. E aí, chegar, sei lá, no caso aqui, em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, que é o máximo. Então, você tem grande chance aí de ganhar fazendo aqui todos os passos. E aí, você vai seguir aqui o passo dois, por exemplo, vai clicar e vai curtir a fanpage aqui da UmiDigi, tá? Vai seguir no Twitter, vai clicar aqui e vai assistir o vídeo mostrando aqui o Z2 e o Z2 Pro. Lembrando que só dá pra ganhar esse ponto aqui se você assistir o vídeo todo, tá? Quando o vídeo chegar no final, aí você ganha o ponto. Ele libera o ponto pra você. Bom, então o vídeo chegou aqui no final e aí eu vou ganhar o ponto. Vou clicar em continuar. Pronto, ó, eu tô com cinco pontos. E aí, eu posso também assistir um vídeo aqui no Instagram, tá? Então, todos esses passos vão me dando mais pontos e isso é muito legal. O próximo passo depois de ver o vídeo do Instagram, você pode acessar aqui o site da UmiDigi e é necessário que você fique três segundos, desculpa, cinco segundos por lá pra poder ganhar ali o ponto também. Então, é a página aqui do UmiDigi Z2. Ganhei o ponto, você também pode visitar essa foto aqui, visitar, não, acessar essa foto e ganhar o ponto. Vamos ver como é que funciona. É, basicamente é isso mesmo, só acessar aqui o post, tá? E aí você já ganha o ponto. Fazer também um retweet, você ganha esse ponto e visitar essa página aqui por oito segundos, que é a página do Z2 Pro, você também já ganha ali mais um ponto. Então, assim, questão de cinco minutinhos, você faz todo esse processo, já tá aí com nove pontos e já ganha uma chance maior pra poder ganhar o seu Z2, tá? Pronto, fiz todo o passo a passo e aí eu já tô participando do sorteio. Se você quiser que seus amigos também participem, você pode vir aqui embaixo e deixar aqui uma mensagem, tá? E compartilhar no seu Facebook, no seu Instagram ou aonde você quiser. Aqui a galera que compartilhou. Lembrando que falta dois dias pro resultado do sorteio sair, então tem que correr, senão você não consegue participar. Na descrição tem o link aí pra você poder participar da promoção. Fico por aqui, até o próximo vídeo.